Bem-vindos aí para essa Marro, meu nome é Cristina Marro e hoje eu estou com Laura Vilar, que é roteirista, foi matadora, coordenadora de roteiro da Munchot, mas acima de tudo eu acho que eu sempre me vi como uma contadora de história apaixonada. Formatadora, cara, eu acho que você já vai ter dica para cacete para dar para a gente sobre formato, enfim, mas dicas gerais para roteiristas. Quer dar? Temos, quer dar. Ela aceita dar, gente, ela aceita dar. Sempre. Vou levar um souvenir do canal hoje, gente. É o presente dela, né? Vem só para isso. Vamos lá, dicas para quem está começando. Acontece uma coisa comigo que é assim, alguns colegas vêm me perguntar, assim, que estão, às vezes, eventualmente, até estão na área, mas não são do roteiro. Ai, Lau, como é que eu faço? Eu quero ser roteirista e tal. Aí eu sempre falo duas coisas, assim, a primeira, estuda, se é isso que você quer mesmo, procura um curso e tal. E a outra, comunica. Fala para o maior número de pessoas que você puder, que você quer migrar ou que você quer ir para a área e tal. Legal. Porque, às vezes, aconteceu muitas vezes, eu, no momento em que a pessoa me fala, eu não tenho a oportunidade para oferecer, mas um outro colega pode ter. Legal. Então, não esqueça de comunicar, comunica o maior, porque a sua chance vai aumentar. Sim. Quanto mais gente souber, é, quanto mais gente souber, maior a sua chance de entrar na área. Legal. É, outra coisa que, aí eu vou falar um pouquinho de formato, né? Isso eu acho que vale para roteirista de qualquer gênero, assim. Na ficção, a gente tem uma coisa que é, a gente sempre persegue a premissa da série, né? Na hora, durante a sala de roteiro. Está sempre ali na cabeça da gente, qual é a premissa da série, qual é a premissa da série. Nos formatos que não são de ficção, eu penso nisso como um conceito, assim. Então, o roteirista tem que ser a primeira pessoa a saber explicar para qualquer um qual é o conceito, né? Sobre o que é aquele programa. Então, você tem que saber falar em, é tipo logline, né? Você tem que saber falar em duas, três linhas. Isso vale para a equipe toda, né? Para a equipe toda. A equipe tem que entender o que é o projeto num pedacinho assim. Num pedaço, porque isso vai te ajudar a criar, vai te ajudar durante os processos, e ir criando o que você precisa criar e também a não cair nas armadilhas que eventualmente acontecem. Sair do caminho? É, porque às vezes, sei lá, às vezes tem questões de produção, por exemplo. Ah, a gente vai ter que mudar essa locação, ou a gente não tem direito autoral disso, ou a gente vai ter... vão surgindo as armadilhas... Porque eu brinco com o roteirista da nossa vida. O roteirista da nossa vida, ele vai colocando ali um monte de conflito. É. É o reality do reality, gente. É uma brincadeira muito de produtora que é... Gente, o reality do reality, às vezes, ele é mais divertido que o reality. Muito. É, é muito conflito, né? Confusões e aventuras babadas. A gente se fode o tempo inteiro. O tempo inteiro se fudendo. Então, na hora que vem esses twists, que você tem que falar, meu, para onde eu vou, se você não perder de vista o que é o conceito da série, isso vai te ajudar a conta fecha no final, a história se fecha no final. Porque, às vezes, parece uma coisa simples, mas que é bom ter em mente, assim, sabe? Eu sou aficionada por estrutura narrativa. Sempre foi minha paixão, assim, porque eu tenho uma crença de que uma história mal captada, se ela tiver estrutura narrativa, ela vai ser uma história interessante. O contrário, eu acho que não. Gente, isso aqui é muito real. Então, quando eu, sei lá, chegava um formato gringo, ele já vem com uma bíblia, a bíblia já está pronta, né? Então, sei lá, se é um reality de competição, você já tem uma estrutura de provas, de como você deve olhar para o seu casting, né? Adaptar isso, o desafio criativo é olhar para a nossa cultura, né? Porque algumas coisas... Adaptar para cá. Para cá, algumas coisas não são pertinentes à nossa cultura. A gente vê o mundo de outro jeito ou se relaciona de uma outra maneira e tal. Só que você tem que fazer isso e, eventualmente, você até mexe um pouco no formato, mas também não pode perder de vista essa estrutura narrativa, sabe? Eu acho que... Difícil achar esse equilíbrio, né? É, porque no processo de criação, às vezes, vem muita ideia, vem muita coisa boa e tal. Você não quer deixar de aproveitar nada. E a melhor coisa que você pode fazer é... Cria, 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 volta lá para olhar como está essa estrutura, sabe? Eu continuo mantendo essa estrutura. Então, o desafio é fazer essas peças se encaixarem. E qual dica mais você pode dar para os roteiristas que estão nos assistindo? Tem uma coisa também, para quem está começando. Isso salvou minha vida no começo, assim. É desapeguem de ideias e de textos, né? Então, está lá no brainstorm. Teve uma ideia que você acha genial e ela não serve à história por algum motivo? Desapega. Não sofra, né? Não sofre. Não sofre. Gasta sua energia. Emprega a sua energia para fazer o melhor que você tem com o que você tem. Eu acho que isso é meio que uma perspicácia, assim, sabe? E o texto é a mesma coisa. Ah, escreveu lá um texto. Submeteu ao canal. Não é bem isso que a gente quer. Ah, meu texto. Gente, tinha alguma coisa ali que você achou genial? Aguarda, talvez, num outro momento, num outro projeto. Seja generoso com você, sabe? Mas desapegando. Isso é a melhor coisa que você vai poder fazer. Porque quanto mais ideias você tiver, mais você vai ver que é isso. Elas vão e vêm. Às vezes são descartáveis. Às vezes você lembra de alguma que você não usou num projeto, mas serve para o outro e tal. Outra coisa que eu faço e que eu gostaria que tivessem me falado, assim, no começo, acho que é me ajudar. Eu acho que também me ajudou a chegar onde eu cheguei. Eu sempre... Agora ela está reta. Estou reta. Estelo, Carolina Ferraz. Donaria, Brasil, me contrata. Aumenta meu cachê. Um beijo. Eu sempre olho o que serve a história. E aí eu não meço esforços para conseguir o que a gente tem que conseguir para melhorar aquilo. Como assim? Assim. Sei lá. Às vezes você precisa fazer um ajuste e você precisa que esse ajuste venha da produção executiva. Às vezes você precisa fazer um ajuste e ele tem que vir da direção. Estou perdida. Assim, não olha para você individualmente, assim. É meio que você tem que dar uma descolada do seu eu, do seu indivíduo escritor, assim. Se você quiser fazer uma coisa autoral, faça, óbvio, né? Escrever é uma delícia. Senta lá, escreve um livro, faz o que você quiser. Mas num processo audiovisual... Ah, sim. Em que as coisas acontecem em conjunto, coloca o seu ego de lado, sabe? Tipo, alimenta a sua autoestima e não o seu ego. Coloca o seu ego de lado e, assim, o que a gente pode fazer para essa história melhorar? Às vezes é um ajuste que precisa vir do roteiro. Então, vamos lá. Às vezes é um ajuste que, conversando um pouquinho com a executiva, conversando um pouco com a direção, conversando um pouco com a figurinista, com a direção de arte, você consegue fazer com que a história, né? Com que a história seja melhor contada, sabe? Amei essa dica. Cagadas a serem evitadas. Cagadas a serem evitadas. Eu acho que eu já falei duas, né? Não se apegue. Não se apegue. Seja generoso. Não brainstorm. Seja generoso com você e com os outros. Também já me perguntaram isso num curso que eu dei, né? Como é que é o brainstorm? Ou roteirista novo que estava começando a carreira na minha equipe. A gente vai lá, fala o que vier na cabeça. O brainstorm, ele é pra isso. Pode falar merda. Ele é pra gente falar besteira. Ele não é... Tá liberado. Tá liberado. Ele não é... Ele é a primeira parte do processo. E pra fazer isso, você tem que ser generoso com você e também com o colega. Porque, eventualmente, vai vir uma merda do colega. Vai vir. Vai vir da sua boca. Vai vir do colega do lado. Então, você tem que ter uma leveza nisso, né? Até que... Porque, às vezes, de uma merda que você fala ou que um colega fala... Pode surgir. Vem uma perninha ali. Você fala... Ah, mas e se a gente... Então, no brainstorm, não tenha vergonha. Se joga. E depois, sim, né? Aí, quando as coisas começam a ficar mais definidas, aí você tem que olhar praquilo com mais seriedade. Olhando a estrutura. Mas na hora do brainstorm, não. Como é que foi trabalhar com a Laís Bodansky? Ai, gente. Laís, maravilhosa, né? Tem vídeo com ela. Tem vídeo com ela. Assiste. Maravilhosa. Eu vi que você fez cinema por causa dela, né? Chitinho. Qual que é a diferença entre estar em canal e estar em produtora como roteirista? Porque eu só sei como produtora. Então, eu... Faz tempo, viu? Faz tempo que eu tô na produção independente. É. Faz um tempinho que eu não fico no canal. Mas... E eu trabalhava em canais grandes, né? Tipo, depois que eu comecei a... Depois que eu caminhei pro mercado independente, a minha relação passou a ser com os canais a cabo. Que tem uma outra estrutura das nossas emissoras. Bem diferentes, em vários sentidos. Então, eu acho que... Por quais você passou? Cara, Band, Record, SPT... E nos pagos? Ah, nos pagos. Foi Sony, HBO, GNT. GNT é muito GNT na minha vida. Discovery, Discovery, muito Discovery na minha vida. Rodada, que nem eu. Robich é rodada. Estamos rodada. Tem essa carinha, sem botox, mas a gente é ok, a gente é rodada. É, eu tenho... Bloqueio criativo, isso existe? Menina, existe. Todo dia na mídia, existe. E como sai dele? 11 de cada 10 autoristas... Passam por isso. Passam por isso. Escritores, acho, no geral. É. Olha, sabe uma cena bem recorrente de filme? A pessoa está lá assim, aí ela escreve uma linha, joga o papel fora. Ou escreve, joga o papel fora. É isso. Tipo, essas cenas estão ali, porque elas são baseadas em fatos reais. Fatos reais. Você fica ali com aquela folha em branco, falando, ai meu Deus, olhando o prazo, falando, eu não tenho nenhuma ideia boa, eu não sei como começar. Meu, seja uma cena, seja um projeto inteiro, um argumento, uma sinopse. O que for, começa, escreve, nem que seja uma besteira, nem que não passe pelo seu crivo na hora. Escreve, começa. Começa. Porque alguma fagulha de ideia você tem. Pega essa fagulha de ideia, seja generoso com o que você escreva. É aquele... Sabe quando você vai saltar de... Exercício, né? É, você vai saltar de bungee jumping, de asa delta. Você fala, aqueles três seguintes, você fala, não vou, não vou, porque eu não sou capaz. Não, você começa. Porque eu acho mais fácil você mexer numa coisa, numa folha cheia, você reescrever uma folha cheia, do que ficar olhando para o vazio, porque o vazio vai o que alimentar o seu vazio inteiro. Então, assim, não. Não tenha medo. Começou, está muito ruim, apaga, joga. É por isso que a cena do filme faz tanto sentido, né? Porque a gente faz isso mesmo. Não precisa nem ser escritor, você pode estar escrevendo uma carta para alguém. Não é isso que você faz? Aí você começa a falar, não, 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 não. Ah, está muito meloso. Ah, não, está muito humilhante. Mentira, nunca me humilhei por amor. Deixa isso bem claro aqui, gente. Ah, por amor não, mas por outras questões várias vezes. Por lancho todo dia. Nossa, chocolate, claro. Chocolate sempre. Né? Júlio Verme, a criatura que me habita, está sempre se humilhando. Tem algo que, tipo, você falou, ah, não, eu não queria escrever isso. Tinha uns lá que dava vontade de colocar no crédito final, roteiro Chile e Terezinha. Tirar o nome. Eu já passei por isso, mas era por medo, porque foi um projeto do PCC, mas deixei o nome, tive coragem. Mas sabe o que que é? É isso, era um projeto, era a TV aberta, não vou citar o nome, né, que a gente tem aquela gratidão toda, mas era baixo astral, bicho. Não tinha a ver comigo, porque, sei lá. Crime? É, não era crime, era uma coisa mais banal, mas eu achava muito exploração. Ah, tá, mas acontece, a gente tem que fazer essas coisas. É, tipo, eu tô na Munchote há bastante tempo, um beijo pra todos da Munchote, que eu amo o Roberto. Tem vídeo com a Munchote? Roberto, assista esse vídeo, Roberto. Aumenta pra ela, Roberto. Nosso malvado favorito. Lindo, nosso malvado favorito. Roberto é maravilhoso, assim, cara, puta mestre, assim. E ele nunca foi carnicero, eu aprendi muita coisa de reality com ele, assim. O olhar dele, ele pra mim é um grande contador de história também. Por isso que eu gosto de falar isso. Produtores são contadores de história, diretores, montadores, todo mundo que pensa a história, pra mim, enfim, ajuda a contar essa história. E ele nunca foi, ele se foi muito cuidadoso. Ele tem uma humanidade pra lidar com essas relações, né, de, por exemplo, que casting eu vou fazer, até onde você vai, tem reality shows terríveis, né, gente? Não preciso falar. E eu acho que isso vibra mais aonde eu, onde eu, quem eu sou, que é o que eu tenho aqui dentro, assim. E aí, nesse, nesse, eu cheguei a questionar, sabe o que eu tava fazendo? Nessa situação na TV aberta que eu te falei. Porque eu via, é, eu via algumas pessoas sendo, às vezes, exploradas, humilhadas, e aquilo me doía muito. Ai, que merda. E eu cheguei num ponto de falar, se for pra fazer isso, meu, eu vou servir mesa e andar com cachorro, sabe, e dar aula de redação. E tudo bem. Tá tudo certo, porque, é, eu não condeno quem faça, até, é isso. Tipo assim, eu também não faço campanha política, por exemplo, é uma coisa minha. Eu acho complicado, mas eu não condeno nenhum, eu tenho um monte de amigo que faz, ganha uma grana, e legal, faz com coração, faz. Eu acho que é isso, tá alinhado com você, faça. Não tá, não faça, assim. Então, eu tive momentos que eu cheguei a questionar, assim, o que eu tô fazendo, sabe? Não, não quero ser roteirista. Mas, peraí, tô aqui, tô aqui no canal da Krishna, maravilhoso. Aliás, assinem, compartilhem. Gente, por favor, sai do Tinder, pelo amor de Deus. Do Grindr também, né? Porque tem, porque tem conteúdo bom aqui, olha, no YouTube, é só você se inscrever. Siga aprendendo, conta aí pros amigos, distribui. Sua carreira vai deslanchar uma maravilha, gente. Aí, pronto. Praticamente um curso de roteiro, essa mulher. De roteiro, não. Eu não paguei nada pra ela pra falar isso. Inclusive, aqui, seu pagamento de hoje... Olha, eu me vendi. Gente, isso só é uma taurina. Se vendeu pelo quê? Pelo quê? Se vendeu por isso, por isso. Obrigada, querida. Minha essência. Obrigada a vocês. Um beijo.